Olá você que está assistindo o canal Monarquia Livre Quer participar do nosso canal no odisse.com? É muito fácil, basta escanear esse QR Code aí de cima da nossa tela E você vai ver o link para acessar o convite e participar do nosso canal Você vai poder assistir os vídeos e ganhar moedas virtuais Ou postar vídeos no seu canal se você quiser criar Para que você possa multiplicar o ganho de moedinhas É muito fácil, basta instalar um aplicativo QR Code no seu celular Você escaneia esse QR Code e participa do nosso canal Não é fácil? Também deixaremos na descrição desse vídeo o link para o convite Ao canal Monarquia Livre no odisse.com Grande abraço! E aí